Mas é os três? Meu Deus Que foi isso? Por que que você tava dando ré, véi? Eu não vi que ele não tinha vindo Ah, o cara sabe voar Perdemos muito Sem buch Ele não sabe não Nem fodendo Já tamo afetado Ah, tomam Ai, não vamos não Ei Essa aqui também Não, é É Meu Deus Larguei de mão o Dominus. Tinha falado isso em 50 partidas. Nicão. Nicão nem falava nada mais. Tá caminhando de comida. Uau. Ah mano. Eu achei que o cara não tinha acertado. Meu Deus família. Calma aí família. Calma aí. Eu te chutei só na bola. Só pra gente não perder. Nossa mãe. Nossa quase brasi ela. Vai lá Nicão. Obrigado por consertar a minha cagada. Ah que cara chato. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô sem boost. Spawn. Spawn. Não spawnou. Ah eu passei muito. Olé. Ah eu chutei pro chão. velho. Ai. Nossa ela errou. não faze. É. Você está fazendo? E... Ai. Tira-a. Eu te viro. 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 AAAAAAAA Cê tá um p**a que jogo demais, mulek Eu vou até que limpar isso Meu Deus, isso foi lendário, mano Nossa Nossa Meu MEU DEU É só a gente não tomar gol, segura essa bola, pelo amor de Deus 53 segundos só, só fazendo cera Deixa que eu vou, deixa que eu vou, deixa que eu vou AAAAAA NÃO Ai, eu achei Calma aí rapaziada, só não vou MAIS CINICÃO MAIS CINICÃO MAIS CINICÃO PORRA Então abalamos já, abalamos já Ih Ih tu... Ih 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 57 Essa, essa definitivamente foi uma das saideiras já feitas Meu Deus do chão, o que o Nikon fez aquele gol É brincadeira Pt. m*** Obrigado.